Bolso de água morna, show, você vai botar aqui na lombarzinha, aqui no joelhinho do B. Escova de bolinha na ponta, sabe aquela escova humana? Nossa, pra quê? Pra não machucar a pele dele. Você vai fazer uma massagem que eu vou te ensinar ao longo da coluna dele e nessa perninha, pra quê? É tudo esquentar, tudo mocha, tudo bolsinho de água morna. A massagem, você concorda comigo, que aquece o corpo? Porque aumenta o aporte de sangue naquele local, naquela região e aquece. É meio que parecido com o quê? Igual eu te falei, não pode deixar o bichinho que manca ficar quietinho, deitado o dia inteiro. Tem o quê? Que movimentar ele, mesmo que seja um pouquinho no chão adequado, igual os idosos. Pra quê? Aquecer o corpo. Então a massagem que você vai fazer é pra aquecer a musculatura principal dele, da perninha, e a musculatura também do grande dorsal, das costas, que é da onde saem os nervos. Isso tudo, tudo aquecer. A gente tem um embate acupunturista muito grande com fisioterapeutas em relação a gelo ou bolsa de água morna. O gelo é pra fazer vasoconstrição quando tem uma lesão até 24 horas após a lesão. Porque você quer o quê? Que menos células inflamatórias vão pra ali e enche menos, né? Tenha menos inflamação. Então você vai fazer uma vasoconstrição. Logo, a bolsa de água morna é após as 24 horas da lesão. Por quê? Você quer fazer, sim, uma vasodilatação pras células de defesa chegarem ali e desfazer aquela lesão. E a lesão ser curada...